Tudo que fez, tudo que teve que se dedicar para a gente chegar onde chegou. Mas eu queria, Virgílio, em nome da torcida, você agora está deixando, pelo menos o mandato de presidente do Botafogo, deixar o Botafogo, acho que você não vai deixar nunca, entendeu? E eu espero que a fiel força você não deixe nunca, porque a gente considera que você faz parte. Faz tanto parte que vai ganhar a camisa. E vai vestir. E vai vestir. Então, gente, eu queria, nesse momento, que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar. É aquilo que a gente comenta durante dois anos, nos últimos dois anos, em termos das nossas reuniões, de ter noção do que é certo e do que é errado. Se tem alguém que no Botafogo teve noção do que é certo e do que é errado, talvez for o Virgílio. Talvez por isso que ele não vai ficar. Talvez por isso que ele não vai ser presidente do Botafogo, mas dois anos. Porque eu tenho certeza que se ele quisesse, ele seria unanimidade. Ele teria o apoio da mesa da velha guarda, teria o apoio do conselho, da torcida, que é a principal. Porque, no fim das contas, quem paga a conta é a torcida, que vai lá deixar o ingresso, deixar a contribuição, o carneio, alguma coisa. Então, assim, eu não podia deixar, dia 31 agora do Botafogo, muda, deve mudar o mandato, a gestão. A vida do Botafogo segue, entendeu? Mas eu não podia deixar, sem marcar na história, nessa festa nossa, de fazer uma homenagem para o presidente que abriu as portas realmente para a gente do Botafogo. E que criou uma possibilidade da Fiel Força apoiar ainda mais o Botafogo, fazendo tudo o que a gente está fazendo aqui no pole. Já tentei, viu, gente? Já tentei. Então, gente, eu queria dizer o seguinte, se foi possível, a Fiel Força, ficar tranquila, fazer um trabalho bonito na sede, foi porque o Virgílio, durante dois anos, a gente sendo firme, protestando ou não, ele sempre respeitou o nosso trabalho. Se a gente está aqui no clube, e o Gerson Ingracia está aqui, que foi um dos propositores dessa loucura de a gente estar aqui, e está custando horas de sono para todo mundo, mas o resultado está aparecendo. Mas se o Virgílio não confiasse na gente, não desse a assinatura dele, a gente não estaria aqui. Eu tenho certeza, Virgílio, que tudo o que a gente fez junto, nesses dois anos, vai ficar para o resto da vida. Se amanhã, depois, você não estiver lá no Botafogo e eu também não estiver mais, o que a gente construiu, ninguém mais vai destruir. Entendeu? Por quê? Porque depende, não de mim, Dom André, depende de todos vocês. Depende de cada um de vocês que tem ajudado com tudo aqui. Todos vocês ficaram sócios, todos vocês vieram pintar, vieram podar, igual diz o padrão, vieram plantar, capinar. Então, isso aqui é a extensão do lado de cada um de vocês. Virgílio, eu, se eu fosse Deus, eu escrevia as leis, entendeu? E falam, a próxima lei é que o Virgílio vai ficar dois anos. O seu motivo eu entendo. Você é muito sério, e não é para lidar com o Botafogo, o Botafogo é a nossa paixão, mas é para lidar com o futebol. Entendeu? Mas a gente quer você no nosso seio e dentro da nossa família, daqui para sempre, enquanto a gente tiver existência. E a gente só tem a agradecer a vocês, os dois anos que passou. E eu queria fazer uma homenagem para você. Aô, Betão, hein? E eu quero entregar aqui para o Virgílio uma placa que eu quero fazer a leitura também. Eu não sou o Silvio Martins, mas vou fazer a leitura. Associação Recreativa Cultural Torcida Organizada Fiel Força Tricolor Nos nossos 17 anos de fundação, homenageamos o grande presidente do Botafogo, Futebol Clube Virgílio Augusto Pires Martins, pela competência, coragem e honestidade com que dirigiu o Botafogo nos últimos dois anos. Tendo com essa torcida uma relação democrática, digna em laços de amizade, confiança e respeito. O Botafogo ganhou muito com isso. E nossas conquistas, fruto desse trabalho, ficarão marcadas na história desse clube. Ribeirão Preto, 16 de agosto de 2009. Estou o presidente aqui, André Trindade, e assino essa placa. O Vigílio é da Fiel! O Vigílio é da Fiel! Vigílio, isso a gente está fazendo.